Olá, empreendedores e empreendedoras do meu Brasil. Tudo bem? Muito bom falar com vocês aqui mais uma vez. E hoje eu vou falar de algumas coisas bem centrais em relação ao FGTS, o SAC que está liberado aí do FGTS. Eu já fiz alguns vídeos, peço até desculpa para você que já está aqui no canal me acompanhando, mas eu vou trazer nesse vídeo algumas, acho que duas ou três informações que ainda não está sendo falada, ainda não foi comentada da forma que eu vou comentar aqui. E eu acho que vai agregar muito valor para você. Você sabe que eu falo para empreendedores. Então se você um dia quer abrir a tua empresa, quer ter o teu próprio negócio, ou você já tem o seu próprio negócio, se inscreva no canal, ative as notificações do sininho porque aí o YouTube mostra para você, tá bom? Você que é de casa, você que já me acompanha, já gosta do meu trabalho, são 1.400 vídeos, já deixa o teu like aí, que vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Isso para mim é muito importante, não só para conseguir like, para crescer o canal, mas eu tenho um objetivo sincero dentro do meu coração de ajudar empreendedores, de ajudar o Brasil a melhorar. E aí para isso eu preciso crescer o canal, de mais inscritos, mais visualizações, para a gente atingir mais pessoas, tá bom? Bom, vamos lá falar de um assunto. A gente vai falar da multa de 40%. Então vamos falar um pouco mais de R$500 do saldo, porque não é bem esses R$500, fazendo um cálculo aqui. Eu vou mostrar para vocês que muda aí alguma coisa para você receber. Mas eu vou falar para você nesse vídeo. Deixei anotado aqui algumas coisas para eu também não esquecer. Bom, a medida provisória 889, ela mudou a questão do saque. Então assim, você tem agora o saque rescisão e o saque aniversário, que até eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso também, vai ficar aqui na descrição. O primeiro vídeo que eu vou deixar na descrição é um vídeo que você tem que ver, que eu falei da tabela. Eu explico lá a tabela, lá no meio do vídeo mais ou menos lá. Eu falo da tabela, como que vai ser o cálculo para você chegar no valor que você recebe, inclusive eu mostro essa tabela para você. Então você vai ter o saque rescisão e o saque aniversário. Dentro disso, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, tem muita gente confundindo também o FGTS com o PIS. E outra coisa, que o FGTS é um desconto que é feito no salário do empregado. Não, é uma contribuição que tem que ser paga ali pela empresa, ou seja, a empresa não tira do seu salário. Você que é empregador, você não tira do salário do empregado. Você simplesmente pega esse valor do salário que a pessoa tem ali como base, que é o salário que a pessoa ganha, o salário como base para o FGTS, o salário do mesmo, que se tiver também hora extra, as faltas, tudo isso vai influenciar. Mas você tem ali os 8% que você paga sobre o valor de base ali do FGTS. E você leva isso lá para a caixa econômica, faz o pagamento da guia e deposita lá para o empregado. Então você que é empregado recebe isso, você que é empregador paga isso. Uma coisa que as pessoas têm confundido bastante é isso com o PIS. Inclusive a medida provisória 889, que já está em vigor, e você tem que se atentar que é uma medida provisória em 120 dias, tem que ser aprovada pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado, para poder realmente virar lei e poder continuar valendo. Então, assim, se em 120 dias não tem a aprovação na Câmara, ela para de valer também. Mas vamos lá. Então, uma coisa é o PIS, que o pessoal está falando, ah, o PIS para a Zé vai acabar? Não, não vai acabar. Eles estão limitando ali o valor de 1.300 e pouco, se eu não me engano, dentro dessa medida provisória, para que não passe desse valor. Mas o PIS vai continuar valendo para os empregados que estão dentro, que já trabalharam de carteira assinada, que estão dentro daquele limite ali que o PIS, para quem recebe, coloca lá. Inclusive eu vou depois deixar um vídeo aqui explicando um pouco mais detalhes sobre isso. Então, uma coisa é PIS, outra coisa é FGTS. Então, não confunde as coisas, tá? O PIS é um programa social do governo, tá bom? O governo vai te pagar isso. E o FGTS, quem paga esse valor, é o empregador que todos os meses depositam com base no seu salário, base lá para o FGTS, os 8%. E aí, as pessoas estão falando dos R$500, dos R$500 de retirada que vai acontecer nesse ano, que você pode tirar por conta. Então, assim, eu tenho uma conta ativa. Tem gente que trabalha, às vezes, em dois empregos, mas normalmente você tem uma conta ativa e várias contas inativas, ou uma conta inativa, você pode tirar de várias. Só que o limite não é R$500. Então, assim, lá na tabela, nesse vídeo que eu vou deixar na descrição aqui, você acessa esse vídeo e veja esse vídeo sem falta. Lá eu tenho uns detalhes muito importantes que eu coloco lá. Tá bom? Já passou de mais de 500 mil visualizações nesse vídeo. Então, é importante que você veja. Mas, basicamente, assim, não são R$500. A tabela fala o seguinte, olha, quem tem até R$500 de saldo, de 0 a 500, recebe 50%. Quem tem de 500 a 1.000 recebe os 40% sobre o saldo, mais um valor adicional fixo que o governo está colocando lá, que eu expliquei nesse vídeo, que você vai dar uma olhada. Então, não são R$500 por cada conta. Inclusive, precisa avaliar, porque tem muita gente que vai receber e está devendo para o banco. Se você tem conta na Caixa Econômica e, provavelmente, está devendo, está com saldo negativo e está devendo lá, provavelmente vai cair o dinheiro e eles vão descontar esse dinheiro seu lá. Tá bom? Então, é importante pensar sobre isso. Uma outra coisa extremamente importante, que o pessoal me perguntou muito aqui, por isso que eu voltei aqui para falar sobre isso. Multa do FGTS, 40%. Altair, a multa de 40% vai acabar? O governo não vai obrigar mais o empregador a pagar a multa de 40%? Não. A medida provisória 889 não trata, primeiro, de fim de FGTS nesse primeiro momento e nem fala também de fim de multa de 40%. Então, a multa continua sendo paga. Muitas dúvidas, eu já respondi isso também, mas às vezes as pessoas perguntam, Altair, vamos lá, eu tenho direito à multa, mas se eu pegar o saque aniversário, eu vou perder a multa? Não, você não vai perder a multa. Lembrando que a multa será paga de qualquer forma, seja qual for a opção. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui falando das 18 ou 19 condições que você pode abrir, retirar lá o teu saldo do FGTS, pegar lá o que está depositado. Eu vou passar aqui para você com detalhe, vai ser, acho que provavelmente, o próximo vídeo. Mas se você optar pelo saque aniversário, você não tem direito a sacar todo o dinheiro quando você sai da empresa. Fui demitido, sem justa causa. Estou optando pelo saque aniversário, que você pode fazer de dois em dois anos, a opção e reopção, pedir cancelamento. É sair da empresa, continuo fazendo o saque aniversário no mês meu de aniversário, ok? Até os, vamos falar, acho que dois meses para frente do teu aniversário, eles ainda vão pagar esse valor, vão colocar no limite, vai sair agora uma tabela da Caixa falando sobre isso. Mas você não vai poder sacar todo o seu fundo de garantia, apesar de ter direito, porque você optou pelo saque aniversário. Então, precisa ver isso daí. Então, a multa em si, ela não vai acabar. Mas se você fizer a opção pelo saque aniversário, você vai deixar de poder sacar todo o seu fundo, inclusive a multa de 40% que vai ser depositado lá. Se você tiver nessa opção, você pode esperar dois anos, pedir lá o fim dessa modalidade de saque aniversário, ir lá e sacar o seu valor de rescisão. Precisa pensar nisso, porque eu acho que depois de dois anos, não sei como a Caixa vai trabalhar isso, mas pode ser que ela fala que a sua conta agora é inativa, você só pode tirar daqui a três anos. Então, precisa ver como ela vai se comportar em relação a isso. Uma outra coisa importante que você tem que pensar nesse momento, além dessa questão que eu falei de você estar devendo lá na conta, de ter esses valores, é que o FGTS, sim, ele pode acabar. Tudo indica que o governo pode deixar isso aí uma opção, facultativo, se você quer ou não. Por quê? Porque, na verdade, eu acho que o governo não acabaria com o fundo, tiraria a obrigatoriedade do fundo, mas ele poderia deixar você investir esse dinheiro da forma que você quisesse, ou seja, ser depositado em uma conta, de você tirar a hora que você quiser, investir da forma que você quiser, e acabar com a multa de 40% quando tem que despedir, de repente, uma pessoa. É lógico, olhando para o lado do empregado, ele vai falar assim, gente, mas se eu for mandar embora, eu não vou ter mais meus 40%, mas pensa que você vai dar mais emprego, pensa que você vai poder gerar mais economia, e principalmente gerar mais desemprego, porque hoje o empregador, ele fica com medo de empregar, e eu quero a opinião aqui nos comentários, de você que é empregador e você que é empregado, porque o empregador, ele fica com medo, porque imagina, você contrata uma pessoa hoje, ela trabalha e passa da experiência, daqui a 4, 5 meses você precisa mandar embora, você tem todo o encargo da tua empresa, e às vezes você, aquele colaborador, ele nem gerou aquele funcionário, nem gerou lucro para você, porque você teve que treinar, teve que aperfeiçoar, teve que deixar aquele colaborador preparado para começar a atuar, é como se fosse a vida aqui hoje no Brasil, você trabalha 4, 5 meses para pagar imposto, entendeu? Então, o colaborador, quando ele chega, basicamente é isso, o funcionário vai ser treinado, vai ser preparado para trabalhar na tua empresa, quando ele está, às vezes, quase apto, você vê que, infelizmente, não funcionou, e você é obrigado a mandar esse cara embora. E aí, como é que você faz? Você tem todo o encargo, é lógico, por lá do empregado, gente, eu queria só que vocês prestassem atenção, quando você fala de uma multinacional, ela tem muitos recursos, tem tributaristas, pessoas especializadas, que ficam empurrando dívida tributária, que negocia, que faz isso, faz aquilo, pega um incentivo fiscal, é dinheiro de BNDES, agora, quando você fala da pequena empresa, que é 95% da micro e pequena empresa, da média empresa no Brasil, o cenário é diferente, o aperto acontece para o lado do empregador, porque eu também sou empregador, eu sei disso, então, ou seja, muitas vezes não é justo toda a responsabilidade que um empregador tem, para para pensar o seguinte, você contrata um funcionário hoje, uma funcionária, ela fica gestante no primeiro mês, e você descobre que essa pessoa não serve para você, o que você faz? Boa pergunta, né? Entendeu? basicamente, como que o empregador hoje está com a faca no pescoço? E a gente tem que realmente mudar isso, e criar uma condição onde seja um incentivo para a pessoa dar emprego, porque, assim, se eu tenho tanto risco, e isso que acontece de não gerar emprego, se eu tenho tanto risco, e o retorno meu é pequeno, eu pego meu dinheiro e faço investimento, eu não vou contratar, não vou abrir uma empresa, não vou montar um negócio, não vou dar emprego, porque o risco é muito grande, e eu não quero correr esse risco, então vamos pensar um pouco nisso, se você gostou das minhas reflexões, das minhas ideias sobre isso, eu quero ver teu comentário aqui no YouTube, eu quero que vocês comentem, vocês interajam entre vocês, com respeito, não precisa xingar, porque às vezes tem gente que gosta do Bolsonaro, tem gente que acha que o Bolsonaro não presta, tem gente que ama o Bolsonaro, enfim, eu queria até ver o que vocês acham de tudo isso, mas com respeito, vamos respeitar as pessoas, a opinião das pessoas, inclusive eu aqui, quando eu recebo opiniões contrárias a minhas aqui, eu agradeço as pessoas que comentaram, porque ela quis compartilhar, desde que ela compartilhe, mesmo discordando do que eu penso, mas com respeito, não xingando, respeitando uma amiga que está aqui comentando, isso aqui é uma comunidade, então a gente precisa interagir de forma educada, eu quero o teu like aqui, eu quero o teu compartilhamento, se você puder me dar aí nas suas redes de WhatsApp, nas redes sociais, e que você se inscreva no canal, ative as notificações, se você é empreendedor, ou quer um dia empreender, se você não quer um dia empreender, se você não quer mudar a sua vida, se você não quer e não é empreendedor, não adianta você se inscrever aqui no canal também, porque o que eu trago conteúdo é sobre isso, hoje eu estou falando sobre o FGTS, para ajudar o empregador a entender, e para ajudar também o empregado a compreender um pouco mais sobre isso, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, eu te vejo se Deus quiser no próximo vídeo.